Prioridade na informação Wesley, lemos ao vivo com a gente da Delegacia da Mulher, onde um caso de agressão se transformou também num tráfico de drogas. A informação Wesley. Nós acompanhamos a prisão então em flagrante desse homem aqui na zona, aconteceu na zona sul de Londrina, né? Acompanhamos então o deslocamento da viatura até a Delegacia da Mulher. Esse homem foi preso em uma casa então ali no Jardim Cristal, muito perto da Avenida Guilherme de Almeida, zona sul da cidade. E na casa, os policiais civis, os investigadores, encontraram drogas embaladas. A suspeita é que essas drogas seriam arremessadas para dentro das penitenciárias ali na zona sul de Londrina. Tudo ainda será investigado. A mulher que denunciou esse homem, companheira dele, então, entrou em contato com a polícia dizendo que teria sido agredida na data de hoje, pela manhã, depois que esse homem apresentou então sinais de embriaguez e também teria feito uso de drogas, segundo a versão dessa mulher. Ela também veio até a Delegacia da Mulher para registrar o boletim de ocorrência e ele foi preso em flagrante. Foi encaminhado agora há pouco à Central de Flagrante de Londrina, onde vai prestar depoimento ao delegado de plantão e dar todos os esclarecimentos sobre o que aconteceu. Recebeu voz de prisão em flagrante então, pelo crime de violência doméstica, violência contra a mulher e, além disso, também pelo crime de tráfico de drogas, já que diversos entorpecentes foram encontrados nesta casa. Ainda hoje, a Polícia Civil deve divulgar mais detalhes sobre a prisão deste homem que aconteceu na zona sul de Londrina. Ainda não temos detalhes. Se ele já tinha, por exemplo, um histórico de agressão, se já tinha passagens pela polícia ou não, isso tudo ainda será apurado na data de hoje e a polícia deve divulgar mais informações na tarde de hoje. Viu, Parra? Boa, Wesley. Boa, Leandro. Obrigado pela agilidade, viu? Obrigado pela agilidade. O Wesley segue ao vivo comigo para falar do confronto que terminou ontem à noite com a morte de um jovem. Coloca a imagem do assalto para mim, ó. Essa é a imagem. Eles invadem em um posto de combustível e se passando por clientes, mas rapidamente anunciam um assalto. Eram três bandidos. Depois acabaram tromando de frente com uma viatura do choque. E deu ruim para um deles, de 24 anos, que acabou sendo morto nesse confronto com a polícia. Detalhe, né, Wesley? Eles já estavam envolvidos com outro assalto, também gravado em câmera de segurança, que nós mostramos por aqui. E a polícia continua buscando, então, pelos outros dois homens para que conseguiram fugir no momento da abordagem. Já um jovem de 24 anos, o Renan Raimundo, ele reagiu, então, à abordagem, teria atirado contra esses policiais, foi baleado, não resistiu aos ferimentos e morreu ontem. No Jardim Olímpico, na Rua do Hipismo, as pessoas que moram por ali ficaram bem assustadas. O assalto aconteceu em um posto de combustíveis, então, fica ali nas proximidades. E hoje nós fomos até este posto, os frentistas ainda bem assustados, preferiram não gravar a entrevista, mas fato é que a atenção chamou a atenção de todo mundo ali, todo mundo ficou bem desesperado com este assalto. Inclusive, no momento de desespero, uma imagem que chamou muita atenção, né, para que o frentista pegou o bico da bomba ali para tentar se defender, para jogar combustível contra os bandidos e tentar se defender um ato de desespero. O assalto foi flagrado pelas câmeras de segurança e esses bandidos são suspeitos de participação em vários crimes da região e outros assaltos, inclusive um roubo em Cambé. Há uma empresa que funcionários foram presos, ficaram presos em um banheiro e armas também foram utilizadas. Nós conversamos com o Tenente Marcos, do 5º Batalhão da PM, que tem mais detalhes sobre este confronto que aconteceu ontem. Vamos ouvi-lo. Esses indivíduos, eles haviam cometido, recém cometido, um roubo a um posto de combustível, né, e no momento em que acabara esse roubo, a equipe da P2 passava pelo local, presenciou os indivíduos se evadindo e passou as informações para as demais viaturas que se encontravam em patrulhamento pela região para que tentassem realizar a abordagem. A equipe do choque, durante o patrulhamento, deslocando até o local do poço, deu de frente com esse veículo. No momento da abordagem, né, o veículo parou, pois estava de frente com a viatura policial militar, não tinha para onde correr, onde um indivíduo desceu com uma arma em punho, realizando disparos contra os policiais, que foram obrigados a revidar, e os outros dois indivíduos se evadiram sentindo uma mata próxima ao local. Qualquer pessoa que tenha alguma informação, que consiga identificar algum dos envolvidos, devido às imagens que serão repassadas, né, por favor, entre em contato com a Polícia Militar, 190-181, repasse essas informações, que vão ajudar muito a Polícia Civil a ir atrás desses indivíduos. Os dois, então, estão sendo procurados ainda, inclusive eles estavam envolvidos também naquele assalto a uma loja de Incambé, onde eles levaram uma Fiat Tour, uma caminhonete. Então, são bandidos perigosos, com histórico criminal e que têm que ser encontrados pela polícia.